Até agora, sim. É o que eu chamo, eles fizeram um pacto. Verdadeiro pacto. Nós vamos continuar com essa história, não vou mudar, aí tem até questões financeiras por trás disso. Quando eu soube uma vez no Fantástico que, ai, soltaram uma bomba, Ana Jatobá diz para uma funcionária do sistema prisional que quem bolou tudo isso foi o sogro, gente. Soltaram isso como se fosse a descoberta do câncer. Nós descobrimos o que foi. Quem mandou jogar a Isabela foi o avô. Primeiro que... Não, não tem, gente. Não tem, ela não comentou isso, ela não comentaria isso porque a família dela depende dos pais do Alexandre Cardone. Sim, sempre. Então tem esse fator econômico importante. Porque se essas crianças lá estão comendo, mudaram o nome, estão em escola, não sei o quê, é recurso que vem da família do Alexandre. Então sempre... Perdão, pode concluir, doutora, perdão. Então, isso fica muito claro. Esse pacto que eles criaram. Porque, em geral, gente, essas relações que são formadas e que nós sabemos, sei lá, um é o psicopata, o outro é o dependente, ou então não tem psicopatia envolvida, mas não tem essa folia a dois, é uma circunstância que levou ali, certeza que depois da prisão um vai acusar o outro. Isso assim a gente vê diariamente. A história muda. Então todo aquele amor que existia acabou. Não foi ele que me levou a isso, não foi ela. Começa toda essa história. Tipo assim, a Suzane Richthoff ficou namorado dela. Então um fica jogando a responsabilidade no outro. Eles não. Eles não. Então é um verdadeiro pacto, realmente. Se eles vão sair, quando eles estiverem livres, totalmente livres, se eles vão continuar esse relacionamento, não sei. Mas que esse pacto existe, eu acho difícil ser quebrado, vai ser levado adiante. Tchau, tchau.